Eu continuo empurrando, faz tempo que eu tô vendo esses paredão, quem não sabe eu tô viajando o Brasil inteiro de bike, estamos no sul da Bahia e essa rota aqui ó, não tem nem árvore de paisagem, essa é a paisagem que eu tô vendo há uns 10 minutos. Eu vou fazer essa curva, espero que acabe, já faz um tempinho, pra vocês perguntarem porque eu não tô pedalando, é, tanto pra não prejudicar a catraca né, nessa subida com esse peso todo, pode prejudicar, tô vendo o final aqui mano, vamos, vamos, finalmente o final desses paredões. Pelo menos água tem, temos aqui o nosso casaco, é a própria água, acho que não vai chover hoje, mas quem sabe né, tá quase acabando, quase acabando o paredão, paredão. Se vier descida, vai ser bem vindo, eu fiquei subindo nessa paredão, pelo meu Deus, porque tem o que me falaram que vai ser esse trajeto aí, é pior. Última, último lugar que eu peguei, que tinha muita subida, foi ali pro Camambu, aí eu depois eu peguei uma retona, que ia mais ou menos até, acho que era até Ilhéus por aí, Ilhéus e Itacaré por ali, ali tinha muita reta. Agora aqui, finalmente acabou, 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 acabou a subida, pelo menos essa, que vai ser tipo uma maré, sobe e desce, sobe e desce. A paisagem dos paredão acabou, ó, dá pra ver ali, umas árvores. Já dá pra gente subir nela. O sapatinho tá durando um pouquinho, hein, meu sapato não costuma durar um mês, não. Sinal de desgaste já, sinal de desgaste, que é uma comidinha que eu comprei ali embaixo, já pra me preparar, caso eu almocei lá, mas não comei toda. Aí se acabar acampando, do jeito que tá, vai precisar mesmo, já é quase duas horas. Cidade, vai demorar pra chegar na cidade. Já preparar pra acampar, e eu, dessa vez, eu vou gravar bem pouco. Pra adiantar o processo.